Você saberia como adubar as plantas ornamentais que cultiva? Neste Cultivar no Lar falaremos sobre a necessidade nutricional das ornamentais. Antes de comentarmos sobre a fertilização em si, é importante falarmos sobre o potencial hidrogiônico, ou popular pH. Ele influencia a disponibilidade dos elementos para as plantas, então é importante manter ele em condições adequadas quando necessário. Os substratos comerciais costumam vir balanceados e adubados, mas as terras de barrancos precisam ser de fertilização e calagem prévia. Segundo recomendações da Embrapa, para cada litro de terra de barranco, acrescenta-se 2 gramas de calcário, podendo ser dolomítico ou cal hidratado. Esse processo deve ocorrer cerca de 30 dias antes, para que o solo possa incorporar os nutrientes e o pH possa ser estabilizado. As ornamentais são divididas em grupos que correspondem às suas características, sendo os seguintes com suas respectivas recomendações de adubação mineral. Para as cactaças, recomenda-se 15-10-15, com uma dose de 1 grama litro, com uma frequência a cada 20 dias. Para as palmeiras, recomenda-se 10-10-10, com uma dose de 1 a 2 gramas por litro e uma frequência mensal. Para as samambaias, recomenda-se 28-18, com uma dose de 1 grama por litro e uma frequência quinzenal. Para as orquídeas, recomenda-se 18-18-18, com uma dose de 1 grama por litro, com uma frequência a cada 10 dias. Para as bromélias, recomenda-se 10-5-15, com a dose de 1,5 a 2 gramas por litro e sua frequência mensal. As aleias, recomenda-se 18-6-12, com a dose de 0,5 gramas por litro e a sua frequência semanal. Em pátios, recomenda-se 14-12-14, com a sua dose de 1 a 2 gramas por litro e a sua frequência a cada 7 a 10 dias. Para as folhagens, recomenda-se 15-10-15, com a dose de 2 gramas por litro e a frequência quinzenal. Para a hibiscus, recomenda-se 15-10-30, com a dose de 2 gramas por litro e a sua frequência semanal. E por fim, a violeta, que recomenda-se 12-6-18, com a sua dose 1 grama por litro e a sua frequência quinzenal. Sempre observe as respostas das suas plantas aos fertilizantes que são aplicados, para se certificar que estão bem nutridas e se desenvolve adequadamente. Espero que tenha gostado, obrigado por assistir e até o próximo Cultivar no Lar! Tchau! 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 Tchau!